Oi, fãzada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu espero que você esteja bom, querida. Porque se vocês não tiverem essa risada e ficar por aqui, eu vim hoje aqui pra retocar a cinturinha do seis. Ui, que delícia! Vim pra nós testar uma receita de batata, mas diz que é uma batata a fubaco. Você nunca mais vai querer comer batata de outro jeito na sua vida. Aqui diz que a McDonald's chega a chorar sangue. Chega daquelas batatas fritas, murchas, pingando gordura que depois que você come dá a impressão que você passou gross na boca. Com o beijo, fica tudo numiano. Uma batata que a mulher falou que é simplesmente deliciosa. Essas eram as palavras dela. Então eu vim testar aqui, né fubá? Porque as vezes o que que tem na gaveta do pobre é meia dúzia de batata brotando aquelas berrugas pra fora. Outro dia eu abri minha gaveta e vi uma batata até com uma foia de lado assim, eu falei, meu Deus. Ela olhou bem pra mim e falou, não vai jogar terra? Não, já tô nascendo. Antes de começar a fazer essa receita, então se inscreva nesse canal, porque hoje a lobriga dos seis vai ficar assim, ó. Ei, 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 ei. Vocês não vão acreditar, fubá. Então se inscreva, não seja coração peludo comigo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo de receita e ele vai entuxar mais vídeo no celular do seis, que daí vocês não passam vontade nem desaforo. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos, fubá, fazer essa batata. Bom, primeiro de tudo, fubá, nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu abrir. Não sei porque a moça dá um nó tão cego desse jeito. Parece que ela tá guardando dinheiro, não tá guardando batata aqui. Quatro batata média, fubá. Deu mais ou menos uns quinhentos e quarenta gramas, por aí. Eu tô fazendo metade da receita da mulher, querida, porque senão eu não vejo comer batata. Eu moro sozinho aqui, que se eu comer um quilo de batata quando eu for dormir no outro dia, é perigoso nascer uma batata de cada lado aqui, querida. Eu já vi no mulher. Imagina eu lá no ratinho, a mulher dos peitos de batata, com dois brotos na frente assim, ó. Ai, gente, vocês já começaram já, né, falar besteirada. Bom, vamos lavar essa batata aqui, gente? Tem que lavar bem lavadinho, porque a gente não sabe quem que passou a mão lá no mercado, né? Eu já vi mulher acariciando batata, já vi mulher passando a mão na batata, já vi mulher beliscando batata, já vi mulher tacando a unha na batata. Se eu nutrisquei meus olhos, parece que eu vi mulher até lembendo batata escondida lá no mercado. Tem uma mulherada que é capaz. Eu também fubá. Por que que é lavadinho? Porque nós vamos fazer ela com a casca. Ai, fubá, eu não gosto de batata com casca. Descasca, querida. Não é? Vai fazer o quê? Eu já acho melhor fazer com casca, porque ajuda a render. Vamos supor que esteja um dia cheio de visita na sua casa, você entucha a casca na visita. Se abusar, você entucha os brotos. Se tiver com terra, você taca com terra também. Fala pra eles assim que é pra uma verba encontrar com a outra. Né? Que quem quer escolher o prato vai no restaurante. Agora, cadê a faca? Cadê a faca, produção? Eu vou cortar que jeito? Com a unha? Eduardo, mão de tesoura? Eu vou falar bem a verdade, viu? Nossa, é uma atrás da gente. Custa pôr uma faca aqui? Fica só aí criando bunda. Vocês vão comer batata assim? Eu vou enfiar uma batata aqui na goela, vocês. Bando da reganhada. Aqui, gente. Achei. Então, fubá, presta atenção. Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro, vocês vão cortar no meio. Nossa, mas essa faca não tá cortando nem a beira. Ela vai ficar em quatro, fubá. Como se fosse em cruz. Já aproveita, já faz uma oração pra ver se a batata dá certo. É que vai dar certo isso? Da mulher, parece que a cruz não tava tão grande. Deixa eu cortar a mão um pouco, fubá. Ah, o dela tava assim, ó. Tô falando, essas mulheres da internet, elas não contam o pulo do gato pra gente. Você conseguir arrisca certinho, fubá. Você passa vergonha se tiver uma visita. Uma vez, foi um rapaz jantar em casa que eu tava me oferecendo pra ele, né? E fui fazer uma carne de panela pra ele que eu vi na internet. E fiz certinho, fubá. Do jeito que a mulher falou, a carne de panela. Diz que colocava na panela de pressão. E era pra tirar o bico, não sei o quê. Fiz certinho, fubá do céu. Depois não entrou água dentro da minha panela de pressão. Ficou, ai, aquela carne aguada, aguada. Eu não sabia o que eu fazia. Eu servi pro moleque, né? Ele comeu com aquela cara amarrada. Daí vocês perguntam, deu certo o relacionamento? Nunca mais vi esse moleque na minha vida. Na outra semana eu fiquei sabendo que ele tinha casado com um cozinheiro. Quer dizer, a cadela que rodou, né? Da próxima vez eu faço mioso. Nossa, mas que faca sem corte, meu Deus do céu. Mas não tá cortando nem ele. Não vou falar, querido. Porque esse aqui é o canal de família. É sim. É um canal louco de família. Não dá pra tá falando de qualquer coisa isso aqui. Mas, moça, vai dar uma batataiada? Quer saber, fubá? Vou fazer só isso aqui. Se não, depois não há quem coma. Depois tá gostoso, né? A gente quer mais. Não tem. Não é sempre assim. Vamos fazer só essa mesmo, fubá. Tá bom. Olha, caiu a faca aqui, gente do céu. O que significa quando cai faca? Que eu sei que quando cai garfo vai chegar um homem. Cai mulher... Não cai mulher, não. Cai cunhé, vai chegar mulher. E quando cai faca, é briga de faca dentro da casa da gente, creio. Bom, vamos pra outra parte da receita aqui, ó. Que hoje vocês estão faladeira por demais. O senhor não foi cutucando, o senhor não sai receita hoje. Se abusar, esse vídeo vai ficar mais longo que o filme do Titanic, querido. Não achei meu caderno. Onde que eu tô vendo a receita hoje? O que que vai aqui, fubá? Um quilo de sal. Não, um quilo não. Uma cunhé de sal. Cunhé falou que é uma cunhé, fubá. Uma cunhé rasa de sal. Assim, ó. Põe aqui. Se tiver caindo sua pressão, você já tá com um pouquinho debaixo da língua. Deixa, fubá. Mexa bem. Porque daí, na verdade, ela mexeu com a mão. Não adianta a gente querer fazer as coisas, né? Então, deixa bem mexidinho aqui, fubá. Porque isso aqui vai ser minha janta. Ela falou que é pra chasquear também, fubá. Um pouco de pimenta do reino. Então, vou dar uma chasqueadinha aqui, como quem não quer nada. Só assim, par de abeira. Eu gosto de... Ai, meu Deus. Na hora que eu falei, eu gosto de cair um tufo. Amanhã vai ser só berro no banheiro, né? Ela falou também que é pra tá chasqueando um pouco de orégano. Gente do céu, seu orégano venceu em janeiro de 2021. Mas tem um encontro. 20? Já tá vencido Jesus. Vai vencido mesmo. Cê é no pai que a batata sai. Não tem outro orégano aqui em casa? Orégano sempre não vence, gente. Tem a de vencer? Nossa, tá aqui só poeira. A mãe fala oréga. Só chasqueadinha, fubá. Ô! Je... Ô! Poli... Gente, vocês não acreditam? Um rapaz acabou de jogar dois papéis de panflete por cima da grada da minha casa. Ô raça, fostou já o chão da gente. Na hora que eu gritei, ele vidrou os olhos e correu. Olha, tem vontade de falar o nome da loja. Ô raça! Olha, vou falar a verdade. Jogar dinheiro por cima do muro, ninguém joga. E se jogar dinheiro, a gente pega, vai ver anúncio de zona. Não é sempre assim, fubá. Ô meu Deus, vamos continuar aqui. É... Ai, que humilhação. Agora a mulher falou que é pra você pegar uns cinco dentes de alho, depende do quanto você gosta de alho. E é pra amassar bem o alho, pra jogar aqui. Mas querida, a preguiça tá batendo palma na porta da minha casa. Eu não vou amassar alho agora. Não tô amassando alho, mas nem pra espantar vampiro. Como diz a mãe, né? Nem pra espantar vampiro. Então eu comprei esse alho aqui, ó. Que já vem moído, picado, descascado e batizado. Aqui tá escrito que é um alho cearense. Pra homenagear minhas amigas, meus amigos lá do Ceará. Que um dia eu ia conhecer a Terra dos Seis. Se Deus e Padre Cícero quiser. Colocar meia colher. Só pra não dizer. A mulher falou agora que era pra colocar páprica. Mas eu rodei aquele mercado. Cacei tudo quanto é partilheiro, ó. Cacei até debaixo da saia da mulher que tava lá no caixa. Não achei, fubá. A mulher só deu um coiso que nem bula de mim. Sai daqui. Mas eu vou colocar um pouco de açafrão. Que, né? Que deve ser quase a mesma coisa. Tudo colorido. Só pra dar uma cor, né, fubá? Na batata. Não fica aquela batata branca, xoxa, albina. Vampiro da meia-noite. Né? Que hoje em dia até vampiro tem cor. Você não lembra lá o Eduardo? Do filme do prepúcio? Ele tinha ruge aqui na bochecha. Enquanto saindo o sol brilhava. Nossa, se sair no sol e brilhar. Porque a testa tá oleosa. E agora, fubá, o último ingrediente aqui. Azeite de oliva. Pergunte se tem azeite. O vidro chega tossir e não sai azeite. É mais ou menos, fubá, ela falou assim. É um dedinho no copo. A sorte que hoje eu fui comprar azeite pra mãe. E não levei ainda, querida. Então eu vou estranhar os azeites dela. E ela falou que tem que ser um azeite extra virgem. Se você desconfiar que é um azeite que anda pulando cerca. Um azeite que dá risada pro nada. Um azeite que você percebe que ele tem foguinho no fiantran. Desconfie, fubá. Não pode ser. Tem que ser extra virgem. E vamos mexer aqui, fubá. Ai, não adianta nada não mexer com a mão. Eu vou ter que pegar depois. Não adianta a gente querer ser chique, né? Quem nasceu pra ser ovo jamais será um bife. Falando em azeite, a hora que eu fui comprar a batata quando eu entrei no mercado. E daí passei a mão no álcool em gel. Pensa no álcool em gel ceboso. Fiquei 5 minutos fregando assim, fubá do céu. Passei até nos braços e o gel não desfazia na minha mão. Deu a impressão que aquele ali não era álcool em gel, era o Monange da Xuxa. Quase que eu baixei e comecei a passar nas costas. Só não fiz isso porque eu não tava depilado. Agora a Adi tá temperado, vamos ver. Parece que nós arrasamos no tempero aqui. Agora, fubá, você vai acender o seu forno pra deixar ele esquentando. Você vai pegar uma assadeira e vai colocando as batatas. Tem que arrumar elas agora. Você vai colocando as batatas assim, ó. Certinho, com a casca pra baixo. Tem umas que vai ficar meio de fianco, mas não tem problema, fubá. Como se a dona de casa já não tivesse o que fazer, né? Tanta coisa pra arrumar na casa, tem que arrumar a batata ainda. Mas eu tô fazendo do jeito que a mulher falou porque tem que fazer certinho, né, fubá? Os seis, por exemplo. Os seis são muito mudadeiras de receita demais. Daí depois as coisas não dá certo. Quer reclamar, quer gritar, quer processar. Ai, fubá, eu tô sentindo que tem umas que não vai ficar de pé. Ah, uma já deitou por cima da outra, ó. É as batatas mais salientes, né? Vou contar a história pros seis enquanto arrumam aqui. Senta que lá vem a história. Uma vez quando eu era criança, o fubá tava com vontade de comer batatinha frita. A mãe falou assim, não é hora do almoço. Eu falei, mãe, mas eu quero, eu quero. Da mãe, mas não pode, porque você vai comer agora, depois você não vai almoçar. E eu chorava e falei, mãe, eu quero, eu quero. Faça batata pra mim. A mãe fez o fubá. Foi e fez a batata. Quando ela terminou de fritar, ela trouxe pra mim, eu tava sentado em cima da cama. Daí ela trouxe uma pratada de batata frita pra mim. Eu tava enfesado, peguei a pratada de batata frita. Toguei tudo embaixo da cama. Falei, agora eu não quero mais. Fubá. A mãe vidrou o zóio e fez um x na testa dela aqui. Ela ficou vermelha. Ela catou a cinta sem olhar. Mas me fez gritar em 17 línguas diferentes. Ai, apanhei, apanhei. A mãe deu, deu, deu e apanhei. Eu falei, meu Deus. Eu achei que aquele dia eu ia morrer. Eu gritava, Deus me socorre. Me socorre. Me socorre. Ai, fubá, você não sabe que eu passei na unha da mãe. A mãe é capaz. Agora, fubá, ó. Já tá tudo arrumadinho aqui. Vamos pegar esse resto desse cardinho. Dá uma chuchada por cima da batata aqui. Vocês pensam que acabou? Nunca nesse Brasil. Agora, fubá, você vai pegar um queijo ralado. E você vai chasquear a metade do saquinho por cima das batatas. Vou acabar perto uma da outra. Comei longe, mas não adiantou nada. Tem que por perto. Porque a mulher disse que é esse... Ai, que é um tufo. Que é esse queijo que vai fazer essas batatas ficarem crocantes. Pronto, fubá. Agora, nós vamos levar lá no forno por 30, 35 minutos. E eu já volto aqui pra experimentar, fubá. Espere aí. Gente, olha a nossa batata. Que coisa mais linda, meu. Olha e vejo de perto. Eu dei uma arrumada aqui que é pra poder tirar uma foto bonita pra poder atrair vocês no vídeo. Porque se eu mostrar a assadeira, querida, vocês correm, ó. Eu esqueci, fubá. Parece que tem que jogar um pouco de azeite aqui antes de pôr a batata pra não grudar. Eu quero saber quem vai limpar isso aqui agora. Bom, mas agora é a hora de limpeza, fubá. Isso aqui é um vídeo de comida. Deixa eu pegar uma batata aqui pra nós experimentar. Chuchar ela no ketchup. Esse ketchup vocês que mandaram pra mim, fubá. E vamos experimentar pra nós saber o sabor que tá, querida. Vamos ver se tá gostoso mesmo. Hummm. Que gostoso. Deixa eu pegar uma aqui sem ketchup pra nós ver se eu não tô enganado. Pera aí. Que delícia, deliciosa. Olha, perto de vocês aqui, ó. Vem junto comigo, fubá, olha. Hummm. Não é possível um negócio desse. Gastou gás, gastou. Mas uma vez na vida tem que comer um negócio de pessoas, olha. Hummm. Isso aqui não é uma batatinha, querida. Isso aqui é um delírio. Nossa, olha. Essa vem cheia de queiro, fubá. Vou comer, vou ver. Hummm. Que delícia mesmo, gente do céu. Não quero parar nunca mais de fazer esse vídeo. Hummm. Só que vou ser sincero, a batata não fica crocante. Ela fica saborosa, fica baciozinha. O que que fica crocante é o queijo. Hummm. Ai, só mais uma. Gente, que delícia de vídeo. Adorei essa batata aqui. Se vocês fizer, vocês façam e me marquem lá no Instagram. Lembre que marcar no Instagram não é escrever meu nome. Tem que clicar lá onde tá escrito marcar alguém. Daí você me marca, daí vai aparecer pra mim na marcação. Tem gente que só escreve meu nome lá e depois vai xingar eu. Porque eu não vi. Só escrever não fica apartado pra mim, entendeu? Me marque lá que eu quero dar coraçãozinho, fubá. Aqui embaixo tem playlist que tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada boba como quem não quer nada. Traga mais alguém nesse vídeo, querido. Que eu vou ficar louco de feliz. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assista um dos dois como quem não quer nada. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. E por farta de bife, nós tem batatinha. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.